os influenciadores digitais falam pra gente né acorda cedo né o poder o milagre que tem de acordar cedo cinco horas da manhã por exemplo quatro de um pelo outro cinco horas da manhã particularmente se eu passar na passada às sete horas da manhã na cama meu corpo sai andando sozinho né então já sou de acordar cedo só que o problema é só aqui ó né eu saí para resolver um problema aqui pertinho de casa né falei não vou lá no centro comercial resolver um problema só que tá tudo fechado parece que eu sou o único que acordo cedo né vamos dizer assim literalmente é uma sensação consegui fazer um monte de coisa né desde a hora que acordei cinco horas da manhã até agora oito e pouquinho consegui fazer um monte de tarefa deixar um monte de coisa para para dar continuidade agora na volta sair para resolver meu problema tá tudo fechado então esse é o é o revés né de acordar de acordar cedo então é isso aí pessoal